Fala tropinha! Mano, nesse vídeo eu vou passar pra vocês o segredo dos ProPays, ó, coisa boa rapaziada. Mano, você que tá com dificuldade de subir capa de desert, de M10-14, com armas de um tiro tipo carapim, SKS, SVD, ou então mesmo até M500 né rapaziada. Pra vocês que aí mano tem dificuldade, puxa o G18 em vez da M500 cara, no 4x4, esse vídeo é pra vocês. Pra você ver mano que é bem difícil eu errar, tá ligado? Eu já sei tipo ali um puxadão certo, eu já tenho algumas manhas. Que neste vídeo eu vou passar pra vocês, tá ligado minha tropa? Já deixa o likezão aí que o vídeo tá insano. Enfim cara, bora logo que eu vou explicar pra vocês mano, como vocês vão tá dando muito capa de desert eagle, tá ligado? Igual eu aqui, custa errar, tá ligado? De 10 tiro que eu dou mano, eu acerto ele pelo menos uns 8, tá ligado? E mano, não é hack, tá ligado? Não é porque eu tenho uma sensibilidade boa, é porque eu conheço, tá ligado? Posição, sense e também sem o meu puxadão mano. A primeira coisa que vocês tem que ficar ligados rapaziada, é a distância que vocês estão. Por que a distância Jonathan? Porque de longe eu subo um capa diferente de quando eu tô perto, tá ligado? Olha pra você ver, eu tiro meio que a mira ali do bonequinho, tá ligado? Eu tipo arrasto a mira branca pros lados e subo o capa ali mano, aperto o botão de atirar mano, bem devagarzinho, tá ligado? Então são truques rapaziada, que você tem que ficar ligado. De perto é diferente de quando você tá de longe, tá ligado? Então a primeira coisa que vocês tem que colocar na cabeça, é a posição. Olha pra você ver que de média distância mano, é muito bom cara, esse jeito aqui que eu subo o capa, tá ligado? É tipo um capa meia lua, sabe rapaziada? Pra você ver lá no meu botão de atirar, olha. Eu tento subir capa bem devagarinho mano, isso tem funcionado bastante pra mim e pode tá funcionando pra vocês aí também. Pra vocês verem mano, que o segredo tá no jeito que você puxa a capa, tá ligado? Como assim Jonta? De perto eu puxo o botão de atirar pra baixo e pra cima. Quando eu tô de longe, eu faço um meia lua no botão de atirar, tá ligado? Então são maneiras mano, são truques que se vocês aí não entenderem, tá ligado? Não sabem o que que é capa meia lua, eu vou tá deixando aqui em cima pra vocês, tá ligado? Também vou tá deixando aqui como vocês vão dar a capa mano, de baixo pra cima, tá ligado? Então tem tudo isso aqui mano, no meu canal. Então é bem simples, se você aí é inscrito no canal, você já sabe, tá ligado? Inclusive se você não for inscrito mano, já se inscreve aí, tá ligado? Tamo rumo aí a 10 mil inscritos. Mas enfim mano, qual que é o segredo pra gente tá subindo tipo muito capa de 12 mano, tá ligado? Não importa o tipo de celular que vocês têm, não importa a sensibilidade se tá baixa, se tá alta. Não importa o tamanho do botão de atirar também, se tá grande, se tá pequeno, tá ligado? Mano, tem um truque só pra você estar dando capa de M1014 aqui. Muito simples, vocês podem tá aplicando isso aqui até no espaço 12, tá ligado? 12 nova, não sei qual tipo de 12 que vocês mais gostam de jogar, tá ligado? Mag 7, não sei. Mas é bem simples. Vocês têm que olhar mano, aonde o botão de atirar tá, tá ligado? Mais ou menos ali, se ele tá perto do peito, se ele tá muito pra baixo. E depois dá um capa meia lua mano, bem devagar. Pra você ver que minha sense tá 80 mano, então a sensibilidade padrão não é tão tipo muito alto, tá ligado? E eu costumo mano, ou acertar a capa, ou então pinar, tá ligado? Os tiros passados da cabeça. Mas pra você ver mano, que é bem simples, olha. Pulou, mirou, tá ligado? Andou um tiquinho analógico mano, e fez o capa meia lua. Vocês vão ver aí que a taxa de HS de vocês vai aumentar bastante. E o melhor de tudo mano, que esse simples truque não precisa de você ficar treinando horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, tá ligado? Meses e meses mano. Até porque haja paciência né rapaziada. Mano, é simples. Você foi lá no modo treinamento, andou ali que nem um instaplay, tá ligado? Pulou pra um lado pro outro, não sei como é que você treina lá mano. Tentou subir capa mano, tipo meia luazinha ali, você tá tipo meia lua mano. Bem simples. Você vai ver que vai aumentar mano, sua taxa de HS vai ficar bem mais fácil. E cara, funciona bastante com todas as armas. Olha pra você ver o exemplo com armas de um tiro. Eu vou mostrar C80, depois carapina, depois SKS, tá ligado? Fica tranquilo mano. Se você tem um problema com alguma arma, nesse vídeo vai tá sendo solucionado. Pra você ver que em todas as armas, é que nem eu falei pra vocês. Vocês tem que saber a distância onde vocês estão. A posição, tá ligado? Se é ali meio perto, se é longe. Tem que saber da sua sensibilidade, tá ligado? Você tem que conhecer o jeito que você sube capa com aquela arma. Isso também vai ajudar bastante. E também né, conhecer o puxadão de vocês. Essas três coisas, três, quatro coisas aí mano, vão fazer você dar capa com qualquer tipo de arma. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui rapaziada, de como subir capa com a C80. Pra você ver que você tem que tá reto, tá ligado? O tiro tem que sair reto. É mais ou menos ali que nem uma M500, tá ligado? Olha pra você ver. Você posiciona a mira no peito e sobe capa reto, tá ligado? Muito fácil. Não importa se você colocar muita força na hora que você for tentar subir capa ou pouca força. Você vai tá entendendo mais ou menos como funciona na hora que você estiver treinando, tá ligado? E o melhor de tudo mano, é que ela gruda na cabeça. Quando você dá tipo um puxadão e a mira branca sobe muito pro peito, tá ligado? Sobe mais ali, ela vai grudar na cabeça. E vocês vão ver que vocês vão tá subindo dois, três capas assim, tipo seguido, tá ligado? Mano, bastante importante essa dica. Vocês tem que decorar. Não é só estudar as armas, tá ligado? Estudar puxadão, estudar jeitos, estudar posições. Vocês tem que colocar em prática, tá ligado? Vocês tem que treinar. Essas dicas é pra quem treina, pra quem gosta de treinar, tá ligado? De perto, de média distância, de longe. Pra quem tira um tempo ali, tá ligado? Quer melhorar, quer parar de dar peito ali, meu parceiro. Quer tentar evoluir no jogo, tá ligado? Então, são dicas bastante importantes. Olha pra você ver, que nem eu falei pra vocês. A M500, ela é mais ou menos ali que nem a sua 80, tá ligado? O que muda um pouco da sense da sense da M500, tá ligado? A M500, mano, vocês tem que puxar do pé pra cabeça, tá ligado? Ela é bem simples. E vocês tem que fazer isso reto. Então, vocês tem que analisar o jeito que vocês estão puxando no adversário de vocês. Olha pra você ver que quando você acerta a puxada, acerta o jeito que tem que fazer, você dá 3, 4, 5 capas aí seguido, tá ligado? De uma maneira bem simples. Muito simples, muito fácil. Vocês viram aí. Agora eu vou estar mostrando com a SVD e com a carapina mais ou menos como é que funciona, tá ligado? Com a carapina, mano, vocês tem que tirar a mira branca do seu adversário e puxar reto até a cabeça, tá ligado? Reto, diagonal, não sei como é que vocês fazem. Mas é simples. Tirou a mira do adversário e tentou subir capa, tá ligado? Arrastou a mira reta ou diagonal na cabeça dele. Mano, o segredo de todas as armas aqui, o segredo, tá ligado? Que pessoas, que os proplayers não estão passando pra vocês, é que a base de tudo, mano, é treino, tá ligado? Vocês tem que treinar do jeito correto, mano. É muito simples. Vocês estão vendo aí as dicas, vocês estão escutando. É só vocês anotarem um papel aí, mano, pra quem não consegue decorar, tá ligado? E colocar isso em prática, mano. Tudo é questão de prática. Pra você ver, mano, que você dedica ali, mano, uns 5 minutos com aquela arma, tá ligado? Uns 2 minutos com arma diferente aí. Vocês já vão ter entendido posições, tá ligado? Mira branca, o jeito certinho ali. Vão ter entendido a sensibilidade. Mano, é uma coisa simples. É 2 minutos e vocês já vão ter dominado aquela arma que vocês odeiam, cara. Você só precisa de paciência, treino e dedicação. São 3 dicas aí que faz de qualquer pessoa, tá ligado? A melhor aí, mano. Isso daqui vai construir a evolução de vocês em muito pouco tempo, tá ligado? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, mano, curta, comenta e compartilha aí pra mais pessoas verem, tá ligado? Vou tá deixando outros vídeos aqui também do canal. Tamo junto, é isso. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau.